Olá, minasan! Konnichiwa! Eu sou o Felipe Sensei, e hoje eu vim ensinar as cores pra você. Então, se você quer aprender as cores em japonês, fique até o final do vídeo, hein? Então, vamos lá, minasan! As cores. Nós temos várias cores, vários tipos de cores, né? E hoje eu vou falar algumas cores mais peculiares em japonês, tá bom? Por exemplo, desde a antiguidade, o Japão, ele é formado por quatro tipos de cores somente, né? Que é o Aka, ou Akai, adjetivo, né? Ao, ou Aoi, Kuro, ou Kuroi, e Shiro, ou Shiroi. Todos que tiverem o I, é adjetivo, e só Aka, Ao, Kuro, Shiro, é o substantivo, tá bom? O nome da cor em si. Então, no japonês, só existiam esses quatro tipos de cores. E como que ficavam as outras cores, né? Por exemplo, amarelo, por exemplo, marrom, por exemplo, cinza, né? Essas cores, né? Por exemplo, se a gente pensar no amarelo, ele é próximo do preto? Não, né? Ele é próximo do vermelho, né? Uma cor mais vívida, né? Então, o amarelo, a gente chamava antigamente, né? Os japoneses chamavam de Aka também, né? E uma outra curiosidade muito legal é o verde, a cor verde, né? Em japonês, nós chamamos algumas vezes de Aô, por causa disso. Porque antigamente não existia a cor verde em si. Então, se você for pegar o vermelho e o azul, o verde, ele tá mais próximo de qual cor? Do azul, né? E isso ficou até hoje. Quando o sinal está verde em japonês, né? Nós falamos Aô-des, Aô-des. Nós não falamos a cor verde em si. Porque isso daqui já vem desde antigamente, né? Fala que alguma coisa está verde, é que está azul, entre aspas, né? Nós usamos a palavra azul pra falar que também está verde. Outra curiosidade é, quando alguma fruta está verde, né? Em português a gente fala, ó, a banana está verde, a maçã ainda está verde. Nós chamamos de Aô-i, né? Nós falamos Aô-i. Banana-wa, ma da Aô-i-des. Nós não vamos usar a palavra verde em si, né? Então, tem essa pequena diferença, né? Uma outra coisa interessante, né? É que a Sara gosta de maçã verde. A maçã verde, então, também não vai ficar o verde e maçã em japonês, né? Maçã em japonês, Ringo. Então, nós chamamos de Aô-ringo. Nós não vamos falar Midori, que é a palavra verde em japonês também. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Então, quando vocês forem para o Japão e o sinal estiver verde, não falam Midori, né? Falam Aô, por favor, tá? É um detalhe muito importante, né? Quando eu fui para o Japão e todo mundo falava, Nossa, o farol tá verde, tá azul, tá azul, tá azul, Aô, Aô. Eu falava, nossa, será que os japoneses são daltônicos, né? Não conseguem identificar as cores? Mas não, não é isso, né? É uma coisa cultural já, né? Da língua. Certo, Minasã? E aí, existiam só essas quatro cores, né? Aka, Aô, Kuro e Shiro. Só existiam essas quatro cores. Daí, depois de um tempo, né? Veio a necessidade de colocar um pouco mais de cores, né? Por exemplo, o amarelo e o marrom. Amarelo, em japonês, é Kiro. Se a gente observar o kanji aqui, é o kanji de Ki, né? Que significa também gema, né? A gema do ovo, que é, por coincidência, amarela, né? E o Iro, que significa cor em si. Então, cor da gema, né? Significa amarelo. E pra deixar na forma do adjetivo, Kiroi. Kiroi. Nós acrescentamos o I aqui no final. Já marrom, é muito legal essa palavra. É Chairo. Chairo. Ou na forma do adjetivo, Chairoi. Chairoi. Nós colocamos o I no final. Chairo. Iro, como acabamos de ver, significa cor, propriamente dito, né? Chá, vem da palavra Ochá, que significa chá em japonês, né? Mas, sensei, chá não é chá verde que eles tomam no Japão? Por que marrom? Vocês já derrubaram chá na mesa e limpou e deixou um tempo? Esse pano sem lavar, pra ver que cor que ele fica? Se você deixar o chá verde um pouco mais de tempo fora, né? Sem tomá-lo, ele vai ficar um pouquinho mais marrom, né? Uma tonalidade mais marrom. E o pano que você limpar também e não lavar logo em seguida, ele vai ficar com uma cor mais marrom. Daí que virou a palavra Chairo. Chairo, né? Que é a cor do chá, que é marrom, que ele fica marrom, né? Não é o chá verde em si. Essa é a história da cor Chairo. E do Kiro seria da gema do ovo, né? Interessante, né, mina-san? Então, essas seis cores que nós vimos agora. Aka, ao, vermelho, azul. Kuro, shiro, branco e preto. Kiro, chairo. Todos dá pra colocar o i no final aqui, tá bom? Que daí vira a forma do adjetivo i, certo? Se você não conhece o que é um adjetivo i, dá uma corrida aqui nos vídeos da Sara pra ver o que é o adjetivo i. Combinado? Aí depois nós temos várias outras cores que foi vindo do ocidente, né? Por exemplo, nós temos o roxo, Murasaki. Nós temos o verde, Midori, né? Esse Midori e Murasaki, dependendo, pode virar até nome de pessoa, né? O nome da minha sobrinha, por exemplo, é Midori. E também eu tenho uma amiga que chama Midori também, né? É um nome muito bonito que significa verde, meio ambiente, natureza, né? E também, por exemplo, nós temos algumas cores em katakana, né? Pinku, Shiruba e assim por diante. Nas Olimpíadas, né? A medalha de ouro é Kim. Mas nós podemos falar Kim Iro, cor de ouro. Ou também Gin, que é prata. Gin Iro, né? Cor de prata. Além dessas cores que eu falei no vídeo aqui, tem várias outras nomenclaturas para as cores em japonês, né? Tem muita variedade de cores em japonês. Mas esse é uma forma mais simples de falar as cores, né? Por exemplo, o vermelho da bandeira do Japão, né? Não é um vermelho, né? Em português, nós chamamos de carmesim. É uma cor avermelhada, né? É um pouquinho mais escuro que o vermelho, né? Em japonês, nós chamamos de kurenai. Kurenai. Então, tem umas formas mais específicas de falar as cores. Mas se você falar as cores que nós aprendemos neste vídeo, todo mundo vai entender também. Tá bom, mina-san? Se você quer aprender mais sobre japonês, inglês, espanhol ou italiano, nós temos uma escola que chama Mirai Idiomas. E se você quer aprender com a gente, deixe um e-mail para contato arroba miraiidiomas.com que nós vamos ter o prazer imenso de responder o seu e-mail. Eu espero o seu contato, mina-san. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!